Para aproveitar bem este verão, você deve estar bem depilada e por um tempo mais longo. Então aproveite, a Dr. Laser está com uma promoção especial. Auxilas e virilhas simples, você vai fazer em 10 sessões e vai pagar apenas 10 de 109 reais. E você homem, nós não esquecemos de você. Aquelas costas peludas, você também resolve com uma promoção especial. Em apenas 10 sessões, você remove os pelos definitivamente e vai pagar apenas 10 de 189 reais. Afinal, o cenário feminino quer ver você, homem, você, mulher, muito bem neste verão. Você só precisa marcar horário. Ligue 3042-2800.